Então, galerinha, eu peguei um tanque, olha, velho, na rua, por aí, jogado, fiz esse forno, fogo, fogão de lenha, ou melhor, fogão de lenha, aí, olha, já tô cozinhando ali uma costela, daqui a pouco vou colocar o empinho, vai ficar show de bola, olha. Olha, hoje nós tá quitado em português, e assim, não deu pra mim fazer o passo a passo, porque ficou meio sinistro, né, filmar e fazer foi complicado, mas graças a Deus tá aí, ó, retirar esse tanque da natureza aqui, ia ficar anos e anos, até se decompor, ou se não alguém pegar do lixo e jogar fora, porque o lixeiro, a caçamba, eles não levam, não. E aí, tá aí, ó, meu fogão de lenha, a todo vapor, ó. E aí, depois, eu mostro pra vocês, finalizada aqui a parada. E vamos que vamos, galera, agradeço seu like, seu joinha, se inscreve no canal, pra quem não é inscrito, compartilha com os amigos a nova ideia. e again, vou até assim, se inscreve no canal e compartilha com os amigos a resources-" e aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL